Primeiramente eu vou agradecer ao Desafio na Varza, por estar mais uma vez patrocinando todos esses conjuntos que tem, que é o futebol da Varza, certo? Agradecer ao pessoal todinho do Pimentas, aos patrocinadores, diretores, a galera, a torcida, muito obrigado, muito, 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 muito obrigado mesmo por estar conosco. E mais uma vez na quarta de final, nós estamos focados, incentivados, muito bem, obrigado e valeu, mais uma vez.